Quando pensamos na situação que nosso planeta está, fica cada vez mais difícil acreditar que a vida humana durará muito tempo a existir. Mas pensemos, um dia as condições na Terra não são mais habitáveis, as águas estão contaminadas, um frio intenso, ou o contrário, um calor excessivo. O que faríamos para evitar? Daria tempo? Para onde a raça humana iria morar, ou tentar morar? Marte? Não. Nossa estrela vizinha, próxima a Centauri, localizada apenas a 4,2 anos-luz de distância, tem um planeta em sua zona habitável. No entanto, isso não significa, necessariamente, que este mundo é capaz de abrigar vida. Para saber se este é o caso, os cientistas precisam determinar as características da atmosfera do planeta, e o novo estudo agora sugere que será necessário enviar uma missão para conferir as propriedades atmosféricas bem de pertinho. Esse planeta orbita uma estrela, que é uma estrela anã vermelha. O que quer dizer isso? É uma estrela que é muito ativa, é uma estrela que tem seus problemas de emissão de radiação e tudo mais, e tudo isso pode interferir no planeta, principalmente na questão de vida do planeta, na habitabilidade desse planeta. Não é à toa que desde lá até agora, até há pouco tempo, agora até um mês atrás, saíram estudos, os astrônomos tentam entender como é o clima que eles chamam da estrela. Uma das principais maneiras de caracterizar um exoplaneta é através do trânsito planetário, que consiste em analisar o espectro da luz que atravessa a atmosfera do planeta quando este passa em frente à sua estrela. Outro método é o de velocidade radial, na qual se observa os aspectos de estrelas em busca de sinais de oscilação, de modo que a estrela move cada vez mais para longe da Terra. Isso é causado pela influência gravitacional dos planetas que orbitam a estrela. Por isso, o método também permite calcular a massa dos planetas. No caso de Próxima B, os astrônomos usaram o segundo método, por a estrela ser de baixa massa e menos brilhante, do tipo M, anã vermelha. Com a velocidade radial, eles obtiveram uma estimativa de massa mínima de 1.24 e uma estimativa máxima de 2.06 massas terrestres. Mas será que esse planeta pode mesmo sustentar formas de vida? Como que a radiação dela pode interferir na habitabilidade? Por quê? Porque o Próximo B, na verdade, ele está ali na zona habitável da estrela, mas de uma estrela que é meio complicado viver ao redor de uma anã vermelha. Então, isso aí meio que caiu um pouco a expectativa até de encontrar vida e tudo mais. Tudo bem que as imagens, as imagens não, né? As concepções artísticas são maravilhosas, né? Mostrando ali todas as montanhas de Próxima Bzinho e tudo mais. Mas a vida ali, se existisse, né? Ou se existir, ou até mesmo se a gente for para lá, não vai ser algo fácil, como não é algo fácil orbitando uma anã vermelha. Para responder a pergunta, vários estudos tentaram usar o trânsito planetário, porque ele permitirá estudar a composição atmosférica. Mas nenhum trânsito foi confirmado. Existe um estudo que está sendo optado por usar dados já coletados pelo telescópio Transit Exoplanet Survey Satellite, ou UTE-SS, e novo conjunto de algoritmos. A dificuldade na detecção é que erupções na estrela podem ser bem tensas, de modo que as observações de sua curva de luz ao longo do tempo podem ser pensadas principalmente como uma superposição de muitas chamas. Os autores identificaram os Flares usando um algoritmo personalizado e os removeram dos dados para depois procurar sinais de trânsito. Eles também inseriram trânsitos falsos na curva de luz da estrela para testar se o algoritmo era sensível ou suficiente para encontrar os verdadeiros. O resultado? Eles não encontraram evidências de trânsito na estrela. O que significa? Será que o planeta na verdade não existe? Não é isso. O problema são as condições do ambiente. E a grande diferença é que essas estrelas são parecidas com o Sol. Então você tem estrelas próximas do Sol, parecidas com o Sol. De acordo com os pesquisadores, qualquer exoplaneta na zona habitável de próxima Centauri teria que medir menos de 0,4 a 0,5 raios terrestres, semelhantes à Marte, para serem detectados. O planeta próxima B mede 0,68 e 2,5 raios terrestres, ou seja, não pode ser detectado através do trânsito planetário. Mesmo que o outro método, velocidade radial, tenha sido útil para confirmar a existência do planeta e determinar sua massa, não é tão eficiente para estudar a atmosfera. Tudo isso significa que os cientistas terão que enviar uma missão até o planeta, se quiserem mesmo descobrir como é a atmosfera por lá e se ele é habitável ou não. Imagina o que não vai acontecer quando os grandes telescópios, os telescópios extremamente grandes que a gente fala, os telescópios de próxima geração, estiverem funcionando. Só o ELT do Chile ali, o que vai complementar o VLT, é o Extremely Large Telescope. Só o espelho dele tem 39 metros de diâmetro. Você coloca um coronógrafo ali e você vai poder ver com muito mais detalhe, vai poder ver com muito mais certeza esse tipo de planeta. Quem sabe até descobrir exoplanetas, mais exoplanetas, nessas estrelas mais próximas do Sol, parecidas com o Sol. E isso é que os astrônomos estão muito empolgados, porque, como eu falei, a próxima Centauri, embora seja a estrela mais próxima, ela é uma estrela que é muito diferente do Sol. Essa é uma notícia quase que desanimadora. Mas para chegar em próxima Centauri, na velocidade da sonda Voyage, por exemplo, a única sonda humana a atingir o espaço interestelar, uma espaçonave levaria 16 mil anos. Este não é um ponto final no assunto, entretanto. Os autores do estudo dizem que os instrumentos de próxima geração, como o James Webb, que já está em operação, e o Vera Rubin, poderão sim beneficiar das técnicas de aprendizado de máquina. O algoritmo da equipe pode ser útil no futuro, para remover os ruídos de estrelas na busca por novos exoplanetas perto de nós. Nas últimas décadas, planetas têm sido descobertos aos borbotões, até aqueles que se parecem com a Terra. Mas esse último é especial. Além de ser rochoso, ocupam a zona dita temperada, que, em tese, permitiria a existência de água em estado líquido. Resta, obviamente, a questão que não quer se calar, desde que a humanidade começou a questionar a si e a natureza há mais de 2,5 mil anos. Haveria vida lá? Próxima Centauri B, ou apenas Próxima B, tem massa levemente 1,3 vezes maior que a da Terra. No entanto, sua translação é de apenas 11,2 dias, pois está bem perto, cerca de 7 milhões de quilômetros, menor que a distância entre o Sol e Mercúrio, de Próxima Centauri, a estrela mais perto do Sol. Essa proximidade entre planeta e estrela, no caso, um vigésimo da distância Terra-Sol, não é, em geral, bom sinal quando se quer tentar fazer suposições sobre a presença de água líquida em um planeta, pois torna a superfície dele muito quente. Mas, nesse aspecto, Próxima Centauri tem uma vantagem. É pequena, com apenas 12% da massa do Sol, sendo por isso classificada como Anã. Por sinal, o tipo de estrela mais abundante da Via Láctea. Próxima B foi descoberto pela equipe de Guillain-Anglaba-Escudé, da Universidade de Londres, no Reino Unido, com base no bamboleio gravitacional que o planeta causa na órbita de sua estrela. As observações foram feitas por uma equipe de 30 pesquisadores e com instrumentos do Observatório Europeu Meridional, peridional ESO, no Chile. As evidências desse novo planeta foram se acumulando nos últimos 15 anos, mas só agora os dados permitiram afirmar a existência desse corpo celeste. Outra questão pendente sobre Próxima B são condições de sua atmosfera. Digamos que se comprove que o planeta tem água líquida. Isso não vai garantir as condições ideais para a vida como a conhecemos na Terra. Lá, pois uma anã vermelha é muito ativa e por conta disso, o novo planeta recebe cerca de 400 vezes mais radiação, raio-x, do que a Terra. Próxima B tem campo magnético que, como na Terra, age como um escudo contra esse bombardeamento. E se a atmosfera de Próxima B for de gases venenosos? Não se conhecem ainda as respostas para essas questões, mas se sabe que anãs vermelhas têm uma vida média muito superior à do Sol, ou seja, vivem muito mais do que nossa estrela. Então, pode ser que no longo prazo surjam condições para a vida lá. Anãs vermelhas são as estrelas mais comuns na Via Láctea. Então, se Próxima B reservar alguma surpresa, algo semelhante poderá ser buscado em uma imensidão de locais na galáxia. Há técnicas para determinar se um planeta tem ou não atmosfera. Isso é feito, por exemplo, quando ele passa na frente de sua estrela. E a luz desta interage com os elementos químicos atmosféricos, alteração que pode ser captada por instrumentos aqui na Terra ou em equipamentos espaciais. Mas especialistas dizem que, no caso de Próxima B, as chances de essa técnica responder à pergunta são baixíssimas. Além disso, nem mesmo se sabe se Próxima B executa tal trânsito. Vale repetir, as anãs vermelhas são as estrelas mais comuns na Via Láctea. Então, se Próxima B reservar alguma surpresa, água líquida, atmosfera adequada ou mesmo sinais de vida, algo semelhante poderá ser buscado em uma imensidão de locais na galáxia. Chegar até Próxima B? E... é missão quase impossível no momento. Aquele corpo rochoso está a cerca de 4 anos-luz de nós, perto para as dimensões astronômicas. Mas isso significa cerca de 40 trilhões de quilômetros. Se uma nave pudesse, o que não é possível, viajar à velocidade da luz ou 300 mil quilômetros por segundo, tal deslocamento levaria, ainda assim, 4 anos. Marte fica a menos de um ano de viagem. Daqui, e já é uma dor de cabeça em termos de tecnologia e logística. Imagine, então, e nos dois próximos anos, a NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, deverá lançar satélites e telescópios espaciais com mais tecnologia. Será a chance de tentar responder a várias destas perguntas e estudar um planeta que até este momento é o melhor modelo de Terra que nós temos. Não há nada que indique a existência de vida fora do nosso planeta. Nem mesmo um relato real de disco voador, caso haja vida inteligente fora do planeta Terra, ela estaria longe do nosso planeta. Afinal de contas, a estrela mais próxima fica a 4.2 anos-luz, o que faria alguém levar mais de 4 anos para chegar por aqui, caso alcançasse a velocidade da luz, o que é considerado impossível pelos cientistas. Mas, afinal de contas, o que a escala de Kardashev diz sobre isso? A escala de Kardashev foi criada para funcionar como um sistema de avaliação de civilizações alienígenas hipotéticas, que as divide em diferentes categorias com base na energia que eles podem produzir, controlar e utilizar. A versão original apresentava apenas três tipos de categorias, mas hoje já conta com mais algumas delas descritas. Também conhecida como Teoria de Kardashev, a escala foi criada em 1964 pelo astrônomo soviético Nikolai Kardashev. Ele propôs que o status de uma cultura depende principalmente da energia e tecnologia. Para ele, o avanço técnico de uma civilização é paralelo à energia que consegue produzir e manipular. Portanto, quanto mais energia produzir, mais tecnologicamente avançada a sociedade seria. Para iniciar o assunto, esse conceito era relacionado principalmente à energia disponível para a comunicação, mas já se expandiu desde aquela época. Assim, em um sentido mais amplo, a escala propõe que a relação entre a tecnologia e a energia são responsáveis pelo desenvolvimento de uma cultura. Com a tecnologia, a energia é produzida e expressa através de sistemas sociais. Agora, a escala original tinha três níveis, mas foi ampliada por cientistas para considerar onde civilizações hipotéticas e, claro, a nossa, se encaixam. Mas o que diz a escala de Kardashev? A escala foi publicada originalmente em 1964 em russo, mas logo foi traduzida para o inglês. Kardashev a formulou considerando tanto a relação entre a energia e a tecnologia para uma civilização quanto às consequências disso. Quanto mais energia esta civilização puder acessar, melhor será sua tecnologia. Para ele, qualquer sociedade poderia avançar até onde sua tecnologia e uso de energia permitissem. Os níveis da escala de Kardashev são Tipo 1 Civilização capaz de aproveitar toda a energia de seu planeta Tipo 2 Civilização capaz de aproveitar toda a energia de sua estrela E a tipo 3 Civilização capaz de aproveitar toda a energia de sua galáxia O tipo 1 da escala original descreve uma civilização capaz de aproveitar todos os recursos disponíveis em seu planeta que, portanto, seria um pouco mais avançada que a nossa. Já um tipo 2 estaria ainda mais à frente com uma sociedade capaz de aproveitar toda a energia de sua estrela Uma forma de fazer isso seria com a construção da esfera de Dizon conceito proposto em 1960 pelo físico e matemático Freeman Dizon Basicamente ele sugeria que civilizações avançadas construíssem uma estrutura ao redor de uma estrela para coletar a energia dela Até o momento isso é impossível de fazer com os recursos dos quais dispomos Por fim o tipo 3 é o último proposto por Kardashev no qual teríamos uma civilização capaz de obter energia de sua galáxia algo cerca de 10 bilhões de vezes acima de que uma civilização do tipo 2 conseguiria produzir Essa sociedade hipotética já teria colonizado sua galáxia extraído energia de centenas de bilhões de estrelas já poderia viajar pelo espaço interestelar e teria até ocupado centenas de planetas Perceba que quanto mais se avança na escala mais complexos ficam os requisitos tecnológicos Uma do tipo 2 por exemplo usaria esferas de Dizon regularmente e poderia até conseguir extrair energia de buracos negros O sistema solar foi recebido com elogios e críticas dos cientistas Uma das vantagens da escala é que é focada nas formas de a humanidade detectar possíveis civilizações não necessariamente no avanço tecnológico que não poderia ser observado por nós delas por exemplo Por outro lado ela já foi considerada simplista demais por levar em conta apenas um aspecto em categorias que além de serem poucas são também bastante amplas Indo além da escala de Kardashev desde a década de 1960 a escala ganhou alguns tipos além daqueles propostos originalmente por ele Um deles é o tipo 0 que descreve uma civilização que ainda não conseguiu utilizar toda a energia disponível em seu planeta e além disso também não conseguiu deixá-lo E se você pensou que esse é o tipo em que a humanidade se encaixaria parabéns você acertou Na verdade para sermos mais precisos podemos dizer que a humanidade estaria no nível 0.7 porque ainda não sabemos usar totalmente todos os recursos energéticos proporcionados por nosso planeta mas calma não precisa se sentir mal A boa notícia é que segundo o físico teórico Michio Kaku faltam apenas de 1 a 2 séculos para chegarmos ao tipo 1 Os outros níveis propostos para a escala incluem também aqueles pensados para sociedades ainda mais avançadas que aquelas que descrevemos Uma tipo 4 por exemplo seria uma cultura intergaláctica capaz de viajar espaço afora que poderia controlar a energia de um bilhão de estrelas e até usar a energia de todo o universo Agora imagine uma civilização que conseguiria usar a energia de universos múltiplos Esse seria o caso de uma sociedade do tipo 5 que seria tão avançada que já teria ido além do universo da qual se originou Esta sociedade já seria capaz de migrar entre multiversos com formas variadas de matéria física e espaço-tempo Portanto elas seriam lá de seres de habilidades inimagináveis com recursos tão avançados que seriam incompreensíveis para nós humanos Nikolai Kardashev nasceu em 1932 e foi um astrofísico Ele se graduou no departamento de astronomia na faculdade de mecânica e matemática na Universidade Estatal de Moscou em 1955 O conhecimento de Kardashev teve das premissas fundamentais na busca por inteligência extraterrestre ou apenas sete na sigla em inglês O levou a se dedicar intensamente inclusive nesta área Um exemplo disso foi a proposição da interferometria de longa linha de base Uma técnica de radioastronomia que permite determinar com precisão a posição de origens de emissões no céu Não demorou muito e essa maior precisão levou à descoberta de radiogaláxias e dos quasares Ao longo de sua vida ele foi um dos principais praticantes da busca por formas de vidas extraterrestres em um período em que esta área era muito mais um exercício de pensamento do que algo que exigia dispositivos tecnológicos Assim quando o assunto é sete uma das maiores contribuições dele foi esta escala Mas sobretudo além disso há autores que consideram que a escala foi uma espécie de guia sobre o que esperar ao longo das buscas por seres extraterrestres não um ensaio teórico e profundo sobre a natureza de possíveis formas de vida que talvez encontremos algum dia E quanto aos cientistas seguem discutindo as ideias de Kardashev É certo que a escala continua funcionando no trabalho 7 O nome dele vai ficar Nicolai Kardashev faleceu no dia 3 de agosto de 2019 aos 87 anos Gostou do conteúdo? Já se inscreve e clica no sininho em todas para a gente não se perder Deixa aquele like para fortalecer o canal e nos encontramos por aqui Obrigado por sua audiência Fica com Deus A gente se encontra e se inscreve e se inscreve